A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é bom Então vamos fazer o seguinte Agora é só esperar finalizar, beleza? Sabe? É só esperar estirar um pouquinho Para poder degustar essa maravilha E você vai ver a simplicidade E a delícia que é A tradicional marca Xemim está de cara nova E com muitas novidades Além dos vinagres que você já conhece A Xemim agora lança uma linha completa gourmet Com azeite de oliva E vinagres de sabores e aromas especiais Para dar um toque a mais nas suas receitas E também tem a linha para restaurantes e lanchonetes Experimente essa novidade E surpreenda-se Xemim há 40 anos Deixando a sua vida mais saborosa A tradicional marca Xemim está de cara nova E com muitas novidades Além dos vinagres que você já conhece A Xemim agora conta com uma linha gourmet completa Com azeite de oliva e vinagres de sabores e aromas especiais Para dar um toque a mais nas suas receitas Experimente essa novidade E surpreenda-se Xemim há 40 anos Deixando a vida mais saborosa Mais sabor da sua vida Xemim Olha, essa sobremesa Você vai falar Puxa vida É uma delícia Mano, vou mostrar para você É maravilhoso É muito bom E o nosso desejo é não faltar comida nem bebida Ninguém Mais um doce Para animar teu coração A gente recomenda Fica com Deus aí Até o próximo pitada Se Deus quiser Se Deus quiser Pitadas do tempero Oferecimento Hospital de olhos de cascavel Cirurgias laser catarata retina Soluções em oftalmologia Mufatão O super do coração Neva Westside Cancele Tilapias Copacol Produtos com qualidade e sabor Para toda a família A CIDADE NO BRASIL